Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no próximo mês de outubro acontecerá o sínodo extraordinário dos bispos, os presidentes das conferências episcopais de todo mundo e mais os bispos da comissão do sínodo dos bispos estarão reunidos para analisar as respostas aos questionários que foram enviados ao mundo inteiro a respeito de um tema desafiador que é o tema da família. Nesses dias eu estou lendo o documento preparatório ao sínodo no qual constam as grandes interrogações a respeito da família, da situação da família no tempo de hoje. As pessoas interessadas em conhecer este documento que aliás enviei para todos os sacerdotes podem descobrir no site do Vaticano, o texto completo e que está disponível para quem quiser ler e tomar conhecimento dos assuntos que serão tratados. Não estamos no momento de apresentar grandes soluções, mas a igreja quer ouvir aquilo que acontece no mundo inteiro a respeito da família. Comecei a conversa com o meu povo hoje com você e sua família, tocando neste assunto exatamente o da família, para abrir um pouco a nossa reflexão, observando que nós cristãos precisamos estar atentos à realidade que nos circunda, a tudo aquilo que está em torno de nós. E como cristãos precisamos tomar consciência, tomar posição e agir como pessoas que são discípulas, missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se realizou a conferência dos bispos da América Latina e do Caribe em Aparecida, os bispos que estávamos ali, escrevemos um texto que pode ajudar-nos na nossa reflexão hoje. Os povos da América Latina e do Caribe, portanto nós estamos incluídos, vivem hoje uma realidade marcada por grandes mudanças que afetam profundamente suas vidas. Como discípulos de Jesus Cristo, somos desafiados a discernir os sinais dos tempos, à luz do Espírito Santo, para nos colocarmos a serviço do reino de Deus, anunciado por Jesus, que veio para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. São muitas as mudanças que ocorrem e eu me referi à família, mas também o relacionamento na sociedade, o valor da vida humana, todas essas coisas hoje nos provocam para que nós como cristãos tomemos posição. A novidade dessas mudanças, diferentemente do que ocorrido em outras épocas, é que elas têm um alcance global, que com diferenças e matizes afetam o mundo inteiro. Habitualmente, elas são caracterizadas como o fenômeno da globalização, tudo o que acontece agora envolve o mundo inteiro. Um fator determinante nessas mudanças é a ciência e a tecnologia, com a sua capacidade, inclusive de manipular geneticamente a própria vida dos seres vivos, a sua capacidade de criar uma rede de comunicações de alcance mundial, tanto pública como privada, para interagir em tempo real, ou seja, com simultaneidade, não obstante as distâncias geográficas. Como se costuma dizer, a história se acelerou e as próprias mudanças se tornam vertiginosas, visto que se comunica com grande velocidade em todos os cantos do planeta. O que nós assistimos nos dias da Copa do Mundo foi um verdadeiro espetáculo, uma demonstração de algumas dessas técnicas que estão disponíveis em nosso tempo. A transmissão, a qualidade das imagens, esta simultaneidade, o mundo inteirinho, onde bilhões de pessoas podiam estar acompanhando aquilo que acontecia na Copa, a tecnologia das câmeras que eram postas à disposição, a comprovação, inclusive tecnológica, se um gol entrou ou não. Todas essas coisas que são pensadas em laboratórios e por técnicos muito competentes, agora começam a ser colocadas à disposição, inclusive da prática do esporte, como nós vimos durante esses dias da Copa do Mundo. Tudo isso mexe com as pessoas. Pensemos na tecnologia. Há poucos dias eu conversava com um grupo de pessoas que ficam um pouco assustadas com a situação dentro das próprias famílias. Como acontece morando na mesma casa, das pessoas ficarem mandando mensagens umas para as outras, os irmãos entre si, querem comunicar sim com os pais. E estando ali a poucos metros de distância, as pessoas se comunicam pouco nas comunidades reais. Pode ser a família, a amizade e começam a viver mais nessas comunidades virtuais. Bom, tem muita coisa boa, mas também tem um desafio que nós precisamos pensar por onde as coisas vão caminhar. Então, a tecnologia, a mudança, as notícias, todas essas coisas que trazem o mundo inteirinho, não só para dentro da sua casa, mas para a palma de suas mãos. Para onde as coisas vão? Nós estamos acompanhando para ver os passos que vão ser dados nos próximos anos, no próximo tempo e nem vamos dizer de anos nos próximos meses. Eu vejo com que facilidade os nossos adolescentes e jovens trocam os seus aparelhos celulares, que um aparelho celular hoje faz de tudo e quase que usa-se pouco para telefonar, mas usa para tantas coisas. Então, você tem o mundo nas mãos. Não se trata aqui de fazer uma crítica negativa a todos esses recursos que são sinais da graça que Deus deu para a inteligência humana produzir todas essas realidades, mas para compartilhar com você o questionamento que nós fazemos. A grande velocidade da comunicação, o risco também da pouca qualidade dessa comunicação. Essa nova escala mundial do fenômeno humano traz consequências em todos os campos de atividade da vida social, impactando a cultura, a economia, a política, as ciências, a educação, o esporte, as artes e também naturalmente a religião. Interessa-nos, como homens e mulheres de igreja, saber como este fenômeno afeta a vida dos nossos povos e o sentido religioso e ético de nossos irmãos que buscam o rosto de Deus, que, no entanto, devem fazê-lo desafiados por novas linguagens, no domínio técnico, que nem sempre revelam, mas também ocultam o sentido divino da vida humana redimida em Cristo. Sem uma clara percepção do mistério de Deus, o desígnio amoroso e paternal de uma vida digna para todos os seres humanos torna-se opaco, torna-se difícil de compreender. E aí, desafios que nós precisamos enfrentar. Qualquer pessoa individual necessita sempre mais informação se deseja exercer sobre a realidade o senhorio que, por vocação, está chamado a viver. Isso tem ensinado a olhar a realidade com mais humildade, sabendo que ela é maior e mais complexa que as simplificações que costumávamos fazer no passado. E aí, muitos conflitos foram introduzidos na sociedade, deixaram feridas que não conseguimos cicatrizar e agora a gente se torna mais humilde. Eu gosto de dizer, quem falou que só pelo fato de eu ser bispo ou o padre na paróquia, que a gente pode dizer simplesmente as coisas e todo mundo vai seguir aquilo que nós dizemos. Não. Nós aprendemos a ser mais humildes, pretendemos conhecer mais as pessoas, as situações, para julgá-las menos, para sermos servidores, para irmos ao encontro das pessoas com mais serenidade, com mais tranquilidade. O mundo ficou diferente. Também se tornou muito difícil perceber a unidade de todos esses pedacinhos, todos esses fragmentos espalhados com tanta informação que a gente não consegue ajuntar. É frequente que algumas pessoas queiram enxergar tudo só sobre o olhar da economia, outros através da política ou da ciência, outros a partir do entretenimento ou do espetáculo, e as pessoas enxergam as coisas só assim. Eu vejo, por exemplo, algumas cidades em nosso país, em outras partes do mundo, vivem apenas em função do espetáculo, em função do lazer, de tudo isso, e todas as forças se encaminham naquela direção. E a meninada toda quer ser o quê? Quer ser artista, ou você conversa com um menino que vê o quanto ganha um jogador de futebol, ele coloca como um ideal primeiro da sua vida, e nem pensa que até para ser um jogador de futebol, a pessoa vai ter que ralar mesmo para se preparar para fazer bem. O resultado, e esta é a reflexão que faço com você, é que muitas vezes as pessoas experimentam uma falta de sentido da própria existência. E nós queremos juntos ir ao encontro das grandes interrogações que as pessoas fazem. Buscar a resposta, sabemos onde? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que quis colocar hoje com você, é justamente criar esse clima de reflexão para dizer, as mudanças existem, nós participamos delas, nós queremos dar a nossa contribuição, você como cristão, coloque a sua inteligência, a sua palavra, o seu jeito, a sua participação, a fim de que nós encontremos os caminhos mais adequados, que correspondam a esse sentido da vida para todas as pessoas humanas. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos uma alegria do contato com as pessoas, contato com as diversas comunidades. E nesses dias eu fui auxílio de Benevide, auxílio de Nossa Senhora do Carmo, e a nossa equipe da TV Nazaré encontrou várias pessoas que fizeram as suas perguntas, daí eu aproveito para mandar o meu abraço ao Padre André, ao Padre Adelino, às irmãs do Carmelo, com as quais eu me encontrei também nesses dias, na festa de Nossa Senhora do Carmo. Deus abençoe a todos vocês, a todo este bom povo de Benevide, Deus abençoe, santifique a vida de todas as pessoas. Aliás, também um abraço para a comunidade Nossa Senhora do Carmo, da Paróquia da Divina Misericórdia, que fez também esses dias a sua bela celebração do sírio de Nossa Senhora do Carmo, que começa a ser celebrado aí na Paróquia da Divina Misericórdia, em Coraci. Um abraço para o Padre Divaldo e todos os seus paroquianos. E as perguntas que nós queremos responder, são perguntas que vieram da Paróquia de Nossa Senhora do Carmo de Benevides. A primeira é de Rayane Oliveira. Dom Alberto, é possível um leigo ser excomungado? Rayane, muitas vezes as pessoas utilizam palavras internas da vida da Igreja de uma forma inadequada. Existem atos, atitudes que as pessoas fazem, que fazem com que elas fiquem fora da comunhão. Ex-comungar é uma pessoa que fica fora da comunhão da Igreja. Eu vou dar um exemplo. Eu sou bispo. O bispo ou o sacerdote que violassem o segredo da confissão. É uma coisa tão grave que esta atitude faz com que ele fique fora da comunhão da Igreja. Então, existe uma pena até para remédio para a pessoa, para ela perceber o quanto é sério aquilo que ela faz. Existe uma coisa, infelizmente, muito, muito espalhada por aí, que se chama aborto. O aborto é um pecado. Mas o aborto é também uma atitude que tem uma pena externa. Então, a pessoa que comete o aborto, aquela que colaborou, que ajudou, que estimulou, que pagou, todas as pessoas envolvidas, elas correm o risco de incorrer em uma excomunhão pelo fato de cometer o aborto. Essa excomunhão do aborto, quem pode absorver essa excomunhão é o bispo de cada diocese. Ou então, os sacerdotes, no caso, aqui na Arquidiocese de Belém, eu dou também aos sacerdotes a possibilidade de absorver, mas é reservado ao bispo. Então, só para ver, é possível, aquilo que você perguntou, é possível. Só que as coisas precisam ser vistas, senão a gente usa como, de repente, usa-se nos meios de comunicação, fulano foi excomungado, ou alguém vai dizer, o padre vai descomungar, calma lá, não é desse jeito. Existem coisas que as pessoas, por aquilo que fazem, elas já se colocam fora da comunhão da igreja. Edson Nunes dos Santos. Às vezes que eu vou à missa, como não sempre todo mês, mas queria saber se a humedinha do padre não me preenche, queria saber se é pecado. Edson, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro, eu sugiro que a participação da Santa Missa seja intensa, seja todo final de semana, todo domingo, ou no sábado, à tarde ou à noite, ou no domingo, a participação da Santa Missa. O sacerdote, ele é humano, como você e eu. Então, pode acontecer que por limite pessoal, ou dificuldade que ele teve até para preparar, muitas vezes, você sentiu que a pregação à humilha do sacerdote não correspondeu à sua expectativa. A primeira coisa que eu digo é que quando isso acontece, é tão bonito, eu já vi pessoas que foram conversar com o sacerdote para dizer-lhe, veja padre, aquilo que o senhor falou, talvez eu não tenha entendido bem o que aconteceu. É muito interessante quando as pessoas dialogam, nada que uma boa conversa não possa resolver. portanto, uma ideia que eu dou é esse diálogo. Depois, é claro, rezar pelo sacerdote para que cada vez mais ele anuncie a palavra de Deus de acordo com aquilo que nosso senhor quer para o anúncio ao povo de Deus. Bom, você perguntou, é pecado você não se sentir preenchido com a humilha? Não, até revela um desejo seu. Agora, você não deve deixar de ir à missa porque, eventualmente, uma humilha não foi ao encontro daquilo que você desejava dentro do seu coração. Ruane Ramos, também da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Dom Humberto, todas as vezes que se falta a missa, devemos, a missa no domingo, devemos confessar? Ruane, veja só, nós temos um compromisso e eu vou dizer assim, antes de ser uma obrigação, é um direito da participação da Santa Missa todos os domingos. O domingo é o dia da ressurreição de nosso senhor. Todas as vezes que você faltou à missa, você deve se confessar, vamos verificar quais foram os motivos que levaram a pessoa a faltar à Santa Missa. Eu vou dar um exemplo, não é de faltar à missa, uma pessoa me perguntou um dia, ah, eu cheguei atrasado na Santa Missa, eu perguntei, mas por que a senhora chegou atrasado? Ah, seu bispo, é porque eu tenho uma criança pequena e ela estava passando mal, tinha que dar um remédio e por isso eu cheguei atrasado na missa. É claro que não é pecado o fato da senhora ter chegado à missa que a senhora estava também fazendo um ato de amor, de caridade. Agora a pessoa que fica fazendo hora em casa, e chega da metade da missa para frente, então aí realmente ela não está sendo correta com aquilo que ela deveria fazer. O sacramento da penitência existe justamente para que a gente busque o perdão dos nossos pecados. Eu prefiro talvez responder de uma forma diferente aquilo que você apresentou, Ruane. eu sugiro que você participe da missa todos os dias todos os dias de domingo pelo menos é claro justamente para que você encontre essa alegria da participação da vida da igreja que é a coisa mais bonita que possa existir. Pergunta agora é de Joyce também de Benevides. D. Alberto o que podemos entender quando o Papa Francisco nos diz que a gente tem que acolher os homossexuais? O Papa Francisco ele explicou aquilo que está no Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo está escrito o que? A pessoa que é homossexual só pelo fato de ser homossexual não vem a ser discriminada a ser perseguida e quantas vezes a gente encontra atos de rejeição de violência contra pessoas que são homossexuais e o Catecismo diz assim o homossexual é pessoa humana pode se santificar quando essa pessoa quer viver a castidade os atos homossexuais são intrinsecamente errados os atos as práticas homossexuais elas não podem ser aprovadas porque não correspondem àquilo que é a doutrina da Igreja querer bem os homossexuais não significa dizer agora vocês estão livres para fazer tudo aquilo que essa tendência muitas vezes traz para vocês então a gente tem que formar a consciência de todas as pessoas da mesma maneira que eu vou ensinar um rapaz uma moça a viver a castidade o homem e a mulher os atos heterossexuais fora do matrimônio eles não estão de acordo com os mandamentos da lei de Deus da mesma maneira os atos homossexuais não estão de acordo com a lei de Deus então o que o Papa falou é que nós devemos amar e respeitar a todas as pessoas eu desejo que Deus ilumine cada um de nós para que possamos cada vez mais buscar juntos essas respostas que nos ajudem a viver a vida cristã abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém